Oi pessoal, hoje eu vou fazer um sabão com poucos ingredientes, fácil de fazer e com soda, que eu sei que vocês gostam de sabão com soda. Então eu vou mostrar para vocês aqui o que eu vou usar. Eu vou usar e é coisa barata, porque esse detergente aqui é R$ 1,00 cada um. Essa caixa aqui de sabão é uma caixa de sabão barata, olha só. Ela é R$ 3,00, as coisas não estão fáceis para ninguém, então eu vou usar essa que é bem baratinho, que é mais fácil da pessoa comprar para fazer o sabão. E vou usar bicarbonato também. E aqui está a soda, duas colheres de soda, duas colheres de sopa, já dissolvida em 100ml de água. E aqui eu tenho um litro de água quente, que é para dissolver aqui a nossa caixa todinha de sabão, 500 gramas. Vou colocar aqui no balde. Porque esse sabão ele é bem perfumado, muito bom mesmo, ele é bem cheiroso mesmo. E não é caro também, porque as coisas estão difíceis, aí a gente faz um sabão de baixo custo, que é para a pessoa fazer também. Pronto. E já peço para vocês, se vocês estão gostando do vídeo, já vai deixando aquele joinha, se inscrever no canal. E você que é novo, dá uma olhadinha, se gostar, se inscreve também. E ativa o sininho, que é para não perder nenhuma notificação dos vídeos que eu vou postando. Agora eu vou colocar a água quente, bem quente, que é para dissolver todo esse sabão aqui. É uma receita fácil, rápida de fazer. Não vai demorar muito tempo. A água está bem quente, que é para dissolver todinha. E a soda, ela serve também para potencializar. E deixa esse pozinho do sabão em pó, ela destrói todinha. Não fica como tem sabão em pó que a gente coloca, que baixa para o fundo do frasco. E botando a soda, ele não fica, fica bonito mesmo o sabão, bom mesmo o sabão. Não basta aquele pozinho, acaba com um pozinho que fica no fundo do frasco. É muito cheiroso esse sabão. Agora eu vou colocar a soda. Aqui já está dissolvido, já faz alguns minutos já. Mais um pouco. Pronto. Agora está um sabão maravilhoso que vai ficar. Mexer mais um pouco aqui. Aí eu vou colocar os dois detergentes. Como eu já falei, esses detergentes são bons mesmo. E é bem barato. Um real ou um, é bem baratinho. Com a barra de sabão, eu só gastei cinco reais. Com a barra de sabão não, com a caixa de sabão. Então vai economizar bastante. Porque um litro de sabão é bem caro no mercado. Agora eu vou colocar os detergentes. Agora eu vou mexer aqui bem. E depois eu vou acrescentar água com a temperatura ambiente. Porque eu tenho quatro litros de água ali. Vou colocar aqui. É um sabão bem fácil de fazer. E fica ótimo também. Tem um litro de água quente. Com dois detergentes, três litros. Com quatro que eu vou colocar. Sete litros de sabão. Já está fazendo na espuma. Olha só bacana. Muito boa a espuma dele. Olha só como está. Bem espumoso já. Olha a cor. Agora eu vou colocar o bicarbonato. O bicarbonato também é bom para ajudar na limpeza também. Vou colocar duas colheres. Agora eu vou deixar esfriar. Aí eu volto para mostrar para vocês como é que está. Porque ainda está bem mordinho ainda. Pronto pessoal. Já esfriou um pouco. Mas não é que está mordo ainda. Já botei o corante. Mas olha esse corante verde que eu botei aqui. Até mostrar para vocês. Vou botar um pouco para vocês verem. Ele é verdinho. É um verde bonito. Ainda vai engraçar porque está quente. Vocês estão vendo o tanto de espuma que ele faz. Olha só. Quanta espuma. Olha só. Está lindo. Lindo. Amei essa cor verdinha. Lindo mesmo. E a espuma vocês estão vendo aí. O tanto de espuma que faz. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Deixa aquele joinha. Se inscreve no canal. Se é novo. Dá uma olhadinha aí. Se gostar. Se inscreve. Ative o sininho. Para não perder nenhuma notificação. E até o próximo vídeo.